Isso é a mais sincera verdade. Temo e tremo diante dessa responsabilidade de dizer alguma coisa a mais daquilo que eu percebo e sinto no contexto, no momento em que Deus já nos falou de diversas maneiras. Mas creio também que se há mais alguma coisa que se possa ser dito, que seja então por perfeita e infalível orientação e direção do Espírito Santo de Deus. Nas duas últimas mensagens, eu compartilhei com vocês, na verdade, há três domingos atrás, eu preguei a primeira mensagem sobre o cansaço, depois tivemos uma interrupção, um intervalo, para falarmos no encerramento do Congresso de Juniores, quando eu falei sobre a construção do sábio. Domingo passado, eu voltei ao tema do cansaço, para trazer à luz a verdade bíblica de como Deus trabalha ou por meio das conjunções adversativas, mudando a nossa história. Não que eu queira ficar sempre pregando sobre língua portuguesa, mas é que hoje eu quero destacar mais uma dessas expressões tão valiosas e preciosas, tendo em vista a possibilidade e o poder de Deus em mudar a nossa mentalidade quando temos de enfrentar as circunstâncias da vida. Tanto na primeira quanto na segunda pantomima do projeto Vida, ficou claro que o sofrimento, as dores e as dificuldades que atravessamos e vivemos fazem parte da nossa vivência humana. É fruto das nossas escolhas, é fruto do nosso pecado, é fruto do nosso afastamento de Deus. E nós, então, precisamos, ao enfrentá-las, a aprender, ou aprendermos viver e conviver com isso de maneira a experimentar e glorificar o nome do Senhor enquanto sofremos. O apóstolo Paulo, eu costumo dizer que, para mim, é um dos maiores exemplos bíblicos de sofrimento. Talvez, se fôssemos fazer algum tipo de comparação, de paralelo, talvez Jó se assemelhe um pouco, mas é porque Jó teve as razões do seu sofrimento bem diferentes das razões pelo sofrimento de Paulo. Paulo sofreu por amor a Jesus. Jó sofreu para nos ensinar teologicamente que Deus é soberano sobre todas as coisas, mas que dá, inclusive, a liberdade, a possibilidade de, muitas vezes, sofrermos aquilo que vem diretamente do inimigo para provar a nossa fé. O apóstolo Paulo sofreu, e ele, quando escreve a sua segunda carta aos coríntios, que seria uma carta de extrema confissão, uma carta de profunda sinceridade diante da sua vida com Cristo, ele vai encerrar essa carta falando de naufrágios, de açoites, de injúrias, de prisões, vai falar de enfermidades, vai falar do quanto sofreu perseguições, apedrejamento, ameaças de morte, por amor a Jesus. E sabe o que mais me impressiona? Diversas vezes o apóstolo Paulo disse, se precisasse, faria tudo novamente. E mais, ele estava disposto a ir até o fim, fosse o sofrimento que fosse para encontrar a glória de Deus. Eu posso entender que o apóstolo Paulo tinha uma mentalidade, tinha um raciocínio, uma maneira de encarar o sofrimento diferente da maioria de nós. Mas não que seja um privilégio dele, na verdade, ele nos ensina, tipifica e nos traz exemplo de como é possível também transformarmos a nossa mentalidade de maneira a enfrentar o sofrimento de outra forma. Abra a sua Bíblia na segunda carta de Paulo aos Coríntios. Nós vamos encontrar aqui um pequeno texto do apóstolo, quando ele fala da visão que tem do sofrimento e de como ele enfrenta a dor, de como ele encara a contrariedade com esperança, especialmente com ânimo renovado. Segundo a carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, versos 16, 17 e 18, ele diz assim, por isso não desanimamos, ou seja, por isso nós não retroagimos, por isso nós não recuamos, por isso, por isso o quê? Ele diz o seguinte, ainda que o nosso homem exterior esteja se desgastando, o nosso interior está sendo renovado todos os dias, pois nossa tribulação leve e passageira produz para nós uma glória incomparável de valor eterno, pois não fixamos o olhar nas coisas visíveis, mas naquelas que não se veem, pois as visíveis são temporais, ao passo que as que não se veem são eternas. Por isso, não desanimamos. Ou seja, o apóstolo Paulo vai mostrar que a maneira como ele encara o sofrimento, a maneira como ele encara o cansaço, a maneira como ele encara o desânimo, difere de muitas maneiras da nossa forma de pensar e encarar a dor e o sofrimento. Por quê? Ele vai responder no seu texto. Mas é importante você entender que é uma questão de alinhamento de mente. A pastora Benézia Bittencourt propõe que a questão do enfrentamento do nosso sofrimento, do nosso cansaço, do nosso desânimo, muitas vezes da desfalecência e até do esgotamento final. É o fato de que nós ainda não conseguimos alinhar o nosso entendimento ao entendimento de Cristo. Ainda não alcançamos aquilo que o apóstolo Paulo, escrevendo aos coríntios, fala nós, porém, temos a mente de Cristo. Há uma figura muito curiosa, muito interessante, e você já deve ter sido chamado à atenção dela. Não sei quantos gostam de fazer ou de apreciar obras de artesãos, especialmente na área da tecelagem. Bordados, tapeçaria, quadros. Todos nós gostamos de contemplar a obra acabada. Uma bela tapeçaria, um precioso bordado, um meigo ponto de cruz. Há diversas variações desta modalidade de arte, mas algo interessante que nem todos param para perceber e atentar. Toda obra de arte, especialmente aquelas que são bordados mais complexos, trazem no seu avesso, trazem no seu verso uma mistura de cores, de fios, de pontas, de nós, sem sentido, que se por acaso tivéssemos apenas a oportunidade de olhar uma obra de arte como essa do avesso, nada faria sentido. A verdade é que nós, ao olharmos qualquer obra desta do lado de cá, só seremos capazes de visualizar aquilo que o tapeceiro está fazendo se nós pudermos, então, contemplar a obra terminada. Mas sabe o ponto principal desta obra? É que o tapeceiro não vê a sua obra ponto por ponto. Ele vê a sua obra lá no final. Quem é bordador, bordadeira, sabe que o primeiro ponto a ser dado é feito tendo na mente, tendo na visão a obra terminada. E quando a obra está bela e finalizada, o tapeceiro pode olhar para aquela beleza e dizer sim, era isto que eu via desde o começo. A nossa limitação compete-nos apenas olhar a tapeçaria da vida do lado avesso. Nós ainda não estamos na glória, nós ainda não conseguimos olhá-la de cima para baixo, nós ainda não conseguimos olhá-la completa, cada ponto, cada laço, cada emenda dói-nos, leva-nos ao sofrimento, muitas vezes ao choro, ao desespero e por que não dizer ao desânimo. Mas o apóstolo Paulo diz que ele não desanimava. Agora então ele nos ensina a mentalidade que transforma o nosso sofrimento. Primeiramente, o apóstolo Paulo vai nos mostrar nesse texto que a mentalidade que transforma o nosso sofrimento inicia por uma capacidade que temos de investir na renovação interior. O que isso significa? O salmista, no Salmo 42, ele conversa consigo mesmo. Diria alguns, ele dá uma de maluco, porque ele fala sozinho consigo mesmo e ele diz assim, por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? espere em Deus, pois um dia eu louvarei. Parece que o salmista naquele momento está vivendo uma dicotomia ou um problema emocional de dupla personalidade, porque ele fala consigo mesmo e fala consigo mesmo como se a sua alma fosse uma terceira pessoa. Eu posso acreditar que o salmista estava fazendo um exercício, uma disciplina espiritual, de lembrar o seu homem interior acerca daquilo que Deus é e não muda. Todos nós precisamos de um pouco mais de oração. Todos nós precisamos de um pouco mais da palavra. Todos nós precisamos de um pouco mais de encorajamento, porque são essas ações que nutrem a alma. Assim como você para para alimentar-se e nutrir o seu corpo físico, para ter energia para o trabalho, energia para os exercícios físicos, energia para mais um dia de vida, assim também nós precisamos renovar, alimentar o nosso homem interior. Falar a nossa alma por meio da disciplina espiritual, lembrar a nossa alma acerca das verdades de Deus que não mudam e que não falham. Conversar conosco mesmo diariamente e lembrarmos-nos mesmo que sejam por murmúrios em oração, dizendo espera um pouco mais, o Senhor é fiel. Palavras de ordem e de coragem que tragam à memória aquilo que nos traz esperança. Não é isso que Jeremias cantou no seu livro de Lamentações? Ele está dizendo para a sua alma, está dizendo para o seu homem interior, traz à memória aquilo que lhe traz esperança, renovem seu coração a certeza de que há um Deus que não falha e ele vai terminar esse trechinho, Jeremias dizendo porque as misericórdias do Senhor não tem fim, a sua fidelidade se renova dia a dia. é uma atitude individual pessoal em que você toma a decisão de dizer ao seu homem interior a sua alma espera em Deus espera no Senhor confia nele mas como você vai alimentar a sua alma se você não sabe de onde vem a verdade de onde fluem as palavras da vida de onde encontrar força coragem para prosseguir todos nós precisamos de mais oração não pode existir alguém que se diga seguidor de Jesus que não gaste tempo para falar com a sua alma e colocá-la diante do trono da graça de Deus não há alguém que se diga seguidor de Jesus se não gaste tempo para confrontar o seu homem interior com as esperanças com a expectativa e com as certezas que encontramos na palavra de Deus por isso não desanimamos porque oramos por isso não desanimamos porque Deus fala conosco por isso não desanimamos porque somos encorajados pela memória pelos feitos do Senhor pelos souvenirs daquilo que Deus fez até aqui e o Deus que nos trouxe aqui nos levará até o fim todos nós precisamos de comunhão pois a comunhão fortalece a alma ouvimos nesta noite testemunho de alguém que diz o quanto foi bom saber que tem uma família que se preocupa que ora que chora que se abraça que se alegra isto é o que alimenta e nutre o homem interior ao ponto do apóstolo Paulo dizer eu posso ficar velho posso ficar cansado posso estar preso posso ter fome posso andar nu mas aqui dentro há um homem que está cada vez mais forjado cada vez mais fortalecido cada vez mais treinado mais adestrado e mais ainda cada vez mais na expectativa do que de melhor Deus tem para dar mudar a mentalidade em meio ao sofrimento é passar a investir na renovação interior dizendo a sua alma espera em Deus pois ainda o louvarei no versículo 17 o apóstolo Paulo nos ensina mais alguma coisa ele muda a sua mentalidade e ele afirma com convicção que não desanima e não desanimará porque ele aprendeu a usar a balança e o relógio da eternidade por que a balança e o relógio porque ele diz assim pois nossa tribulação leve peso e passageira tempo o apóstolo Paulo passou a medir da sua vida não pelos instrumentos materialistas e não pelos instrumentos da humanidade ele diz a minha aprovação o meu sofrimento é leve e momentâneo o apóstolo Paulo parou de olhar para a balança do corpo pois a balança do banheiro muitas vezes nos dá sustos eu estou controlando estou conseguindo mas eu sei que muitas vezes a balança denuncia você e diz você está muito além do que você pode mas também a balança da sociedade muitas vezes coloca em nossos ombros um peso de culpa um peso de demanda um peso de cobrança e você diz eu nunca vou conseguir agradar as pessoas e não vai mesmo eu nunca serei tão perfeito tão certo a ponto de dizer que as pessoas me amam e gostam de mim como sou não a balança da humanidade ela é injusta tendenciosa e eu arriscaria até dizer maldosa o apóstolo Paulo então aprende a colocar todo o seu peso na balança da eternidade pois o que que diz ele aqui nesse texto pois esta leve e passageira tribulação produz para nós uma glória incomparável de valor eterno é como se Paulo dissesse assim ainda que o peso do sofrimento seja difícil de carregar Deus está preparando um caminhão de glória para mim e um só não dois três toneladas de glória para mim no versículo 15 ele diz pois tudo é vosso benefício para que a graça multiplicada por causa de muitos faça transbordar as ações de graças para a glória de Deus e ele diz a minha mentalidade mudou diante do sofrimento eu não olho mais para o homem exterior eu nutro a minha alma dizendo espera em Deus pois um dia eu louvarei ele não olha mais para o seu contexto e não avalia não mede tudo aquilo que ele vive pelas medidas pelos padrões pelas réguas da humanidade mas ele diz eu aprendi a medir tudo e pesar na balança de Deus e pelo relógio da eternidade porque o nosso tempo é extremamente implacável o relógio da nossa existência pega-nos e causa-nos espanto quando muitas vezes o tempo passa e você diz não realizei nada não fiz nada ou as vezes o tempo passa rápido demais ou as vezes ele demora a passar passa rápido demais quando você diz estar desfrutando gozando alegrias bem estar e logo vem o sofrimento uma dor que lhe toma de assalto toma-lhe de surpresa e você diz o tempo passou rápido demais alegria de pobre dura pouco ou por outro lado muitas vezes o tempo não passa nunca somos ansiosos desde pequenininhos eu tenho lá em casa uma pequena de sete anos que não consegue esperar e ela já aprendeu a contar os dias e ela diz pai quantos dias falta para não sei quanto dia 21 de agosto foi o aniversário dela dia 22 pai ano que vem no meu aniversário se filha falta um ano ainda um ano é muito é 365 dias puxa porque ela já conta de 30 para menos quando eu falo falta aqui a um mês hoje ela perguntou pai quanto tempo falta para o natal talvez por causa das crianças aí o musical eu falei filha ainda falta mais de 45 dias ela um um para mim já diz tudo nós somos assim mas não sabemos esperar e é por isso então que o apóstolo Paulo diz não não olhe as circunstâncias não pese a sua dor e o seu sofrimento na balança do seu banheiro não meça a sua dor e o seu sofrimento ou o tempo do seu sofrimento olhando para o seu relógio pois a mentalidade transformada diante do sofrimento é aquela que aprendeu a usar a balança e o relógio da eternidade porque o relógio de Deus mede a eternidade e a eternidade tem na sua essência e na sua característica algo que nunca acaba o nosso sofrimento tem data determinada para acabar a nossa dor um dia afindará seja ela passageira seja ela durante toda a vida mas um dia ela vai acabar mas a glória que nos está reservada esta não esta é para sempre e por último no versículo 18 o apóstolo Paulo muito didaticamente vai mostrar o terceiro a terceira razão pela qual a mentalidade dele é diferente diante do sofrimento a ponto dele dizer eu não desanimo não desanimo porque o meu homem interior está cada vez mais forte porque eu digo a ele fortaleça-se espera em Deus aguarde no Senhor eu passei a olhar as circunstâncias da vida e não observá-las e pesá-las pelas minhas balanças e olhar nos meus relógios eu aprendi a medir tudo e apesar tudo no relógio e na balança da eternidade e por último ele vai dizer pois não fixamos os olhos nas coisas visíveis mas naquelas que não se veem pois as visíveis são temporais ao passo que as que não se veem são eternas o apóstolo Paulo nos ensina a contemplar a vida com os olhos do coração sim o coração tem olhos o apóstolo Paulo quando escreveu os Efésios capítulo 1 verso 18 e 19 ele diz assim oro para que os olhos dos vossos corações sejam abertos para que vocês contemplem toda a graça que lhes é dada os nossos olhos tendem a fixar os erros a culpa as falhas a debilidade de cada um de nós os nossos olhos são maus já havia dito Jesus a ponto dele dizer que é pelos olhos que entram a maldade é pelos olhos que nós planejamos o pecado os olhos como já disse já se disse alguém é como as janelas da alma por isso é bom que nós cuidemos e aprendamos a contemplar a vida com os olhos do coração pare para pensar se Jesus olhasse para aquela cruz com os olhos da humanidade dele e Jesus era tão homem quanto Deus no milagre da sua composição se Jesus olhasse para aquela cruz apenas como homem ele diria isso é difícil demais para mim é pesado demais para mim não conseguirei levar isso até o final e tanto Jesus poderia ter dito isso como lá no Getsemane ele orou ao Senhor pai se possível afasta de mim este cálice esta luta esta dor este desígnio pai não vou aguentar mas Jesus olhou aquela cruz com os olhos do coração pois o profeta Isaías no capítulo 53 verso 10 a 11 já havia anunciado que o Senhor Jesus tomaria sobre si o nosso pecado levaria sobre os seus ombros a nossa dor levaria sobre si a nossa enfermidade o castigo que era nosso seria dele e lá no versículo 10 de 11 ele diz mas ele será feliz no que fará porque ele verá a sua prole talvez na sua versão ele verá o resultado do seu trabalho ele verá a luz Jesus se enfrentou a cruz porque ele sabia ele conseguiu olhar com os olhos do coração e contemplar que aquela cruz era necessária para que eu e você tivéssemos vida uma mente transformada diante do sofrimento é uma mente que aprende a ser nutrida pelos olhos do coração se nós queremos encarar a vida de outra maneira se nós queremos ter esperança diante das circunstâncias e diante do sofrimento da dor do cansaço do desânimo está na hora de nós aprendermos com o apóstolo Paulo a adestrarmos o nosso homem interior e dizer para ele espera em Deus pois ainda o louvarei está na hora de nós pesarmos e medirmos o nosso sofrimento na balança e no relógio da eternidade está na hora portanto de contemplar com os olhos do coração toda a realidade pois isso muda a nossa mentalidade diante do sofrimento todos nós sofremos todos nós todos nós um dia haveremos de passar por lutas tribulações e provações como nós ouvimos há pouco ninguém é melhor do que ninguém mas o que muda é a mente a mente de Cristo em nós nessa noite eu quero desafiar você a colocar a sua mente alinhada com a mente do tecelão hoje você só consegue olhar de baixo para cima e ver uma obra com pouco sentido fios emendas nós mas há um tecelão que desde quando começou a dar o primeiro ponto sabia onde daria o mesmo Deus que deu vida a Nicole que deu vida a Luisa que deu vida a Laís e Lívia hoje pela manhã nós adoramos ao Senhor por conta daquelas duas lindezas é o Deus que já no primeiro dia teceu o primeiro ponto e disse eu sei onde esta obra vai terminar enquanto esta obra vai acontecendo nós olhando de baixo para cima contemplamos apenas um emaranhado sem sentido e dizemos Senhor por que? quando nós alinhamos a nossa mente a mente de Cristo nós nutrimos o nosso homem interior nós aprendemos a usar a balança e o relógio da eternidade nós aprendemos a olhar com os olhos do coração e nós então com os olhos do coração podemos ver as coisas que são eternas as coisas que não acabam conseguimos ver a glória de Deus se nesta noite você deseja mudar a sua mente transformar o seu coração eu quero desafiar você a aderir a mente de Cristo e aprender com o apóstolo Paulo adestrar o seu homem interior e dizer espera em Deus pois um dia eu louvarei a com o apóstolo nós quando abrimos o coração para contemplar quando abrimos os olhos do coração para enxergar enxergamos um plano de amor um propósito perfeito de graça de graça para todos nós nesta noite eu quero desafiar você a transformar a sua mentalidade para não desistir vamos ficar de pé eu quero desafiar você eu quero desafiar você